Comprando um caminhão com o auxílio do governo Liga aí meu patrão fórum Tudo bom meu amigo? Como caminhões em velho? Só para o auxílio do governo agora para a gente trocar um caminhão novo Com o auxílio do governo, né? Com o auxílio do governo Vamos lá pra dentro que eu vou lhe passar como é que funciona Vamos lá, me fala aí Qual é o seu caminhão hoje? Eu tenho hoje um 1620 amarelo na caçamba Açamba de 10 barra 12 2002, né? 2002, ele Então vamos aqui que eu vou explicar o cálculo Hoje o seu caminhão é uma 1620 2002 caçamba Esse caminhão hoje está avaliado em cerca de 160 mil reais O incentivo para a categoria do seu caminhão vai ser de 60 mil reais Então você vai nos entregar o seu caminhão caçamba A gente vai abater esses 60 mil reais No valor do caminhão novo, que é 625 mil reais E vai ficar uma diferença aqui, ó De 565 mil reais Esses 565 mil reais, doutor Fernando Você vai pagar em 60 parcelas de 15.600 Com o juro atual hoje de 1.8 Sem se falar, doutor Fernando Que a caçamba o senhor tem que pagar por fora Está custando um valor de 85 mil reais E aí, senhor Fernando O que é que o senhor achou dessa proposta? Rapaz, que eu vou falar como é 16 IP, meu? Tá quitado, né? Não tem pra que pegar mais parcela Eu nunca deixei de estar aqui mesmo, né? Time que se ganha, não se mexe Já dizia o ré, meu pai E aí, você? Qual a sua opinião? Você acha que vai ser bom Pra doutor Fernando trocar o caminhão no novo Ou continuar com o dele velho? E você? Vai fazer o que com o seu? Deixa aí no comentário a sua opinião Curte-se Se você gostou desse vídeo Compartilhe E manda nos grupos de caminhar E aí